5 motivos para viver no Paraguai. É isso que você vai ver nesse vídeo. Já começando aqui, o motivo número 1 é um motivo assim, relativamente bem lógico, tá? O motivo número 1 é pela facilidade de imigração para o Paraguai. Muitos aí podem estar considerando assim, não, eu vou me mudar para Portugal, eu vou me mudar para a Europa. E talvez eles não saibam que muitos europeus estão escolhendo aqui o Paraguai para viver. Porque aqui tem várias vantagens que vocês vão ver nos outros motivos. Mas para o brasileiro é muito simples o processo de imigração. Então o que é preciso ser feito? A primeira coisa, né, é você tomar essa decisão e começar a arrumar suas coisas. A segunda coisa é você vir aqui para o Paraguai e preferencialmente fazer a sua residência e a sua cédula, tá? A cédula é basicamente o RG Paraguaio, tá? Então é muito importante, no meu ponto de vista, para você viver no Paraguai, você fazer esse processo. Ah, mas como eu faço esse processo? Você quer ver um vídeo sobre? Deixe aí abaixo nos comentários, tá? Feito isso, você dá a entrada aí no processo de residência e cédula. Que pode demorar pouco ou pode demorar mais tempo. Vai depender aí de como você vai fazer esse processo. Agora eu vou voltar para cá porque é horário de pico e eu não quero ter tanto barulho, tá? Mas olha que legal aqui, loja da Adidas. Aqui atrás, ó, atrás desses coqueiros tem uma loja da Land Rover e eu vou continuar aqui. Feito esse processo, que dura aí alguns meses ou cerca de um mês, né, vai depender de como você fizer esse processo, você já vai ter seu RG Paraguaio e você também já vai ser um residente do Paraguai. Os outros passos é escolher onde você quer viver, alugar ou comprar um imóvel. E tudo isso pode ser bem simples se você tiver bons contatos, né? E mais uma vez, se vocês quiserem também aí vídeos sobre o mercado imobiliário do Paraguai, é só deixar abaixo nos comentários. Mas por que que é relativamente simples? Porque você precisa decidir o que você quer. Decidir o que quer vir para o Paraguai. É comprar passagem, vir para cá, fazer o processo de residência, ter sua cédula e alugar ou comprar uma casa, tá? E aí você imigrou. É isso, tá? É isso. É bem simples, né? Outra coisa, né? Isso eu nem vou colocar num motivo. Eu vou apenas passar aqui para vocês. A língua é o espanhol. É bem simples de aprender. E muitos aqui falam português, tá? Muitos brasileiros moram aqui também. Então não vai ser um país que tudo vai ser estranho ou que vai ser difícil de compreender a língua, tá? Acredito que para a maioria das pessoas, de 3 a 6 meses aí, é um prazo basicamente suficiente para já aprender a falar o espanhol, tá? Agora, motivo número 2. Essa é especialmente aí para quem tem uma empresa no exterior, para quem é nômade digital. Entre aspas, para quem recebe renda de fora, né? Entre parênteses, melhor dizendo. Para quem recebe renda de fora. Por quê? Porque a renda de fora do país, de fora do Paraguai, não é taxada aqui. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você aí tem uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC americana. Ou, por exemplo, aí... Você recebe algum tipo de renda de uma empresa que você tem fora. Independentemente de onde seja. Uma empresa europeia, você tem negócios em outro país, tá? Quando você recebe isso, quando você tem a sua renda, ela não é taxada no Paraguai. Os impostos aqui são baseados territorialmente. O que isso significa? Significa que o que você produzir dentro do Paraguai, no Paraguai, no território paraguaio, com empresas paraguaias e tudo isso, vai ser taxado aqui, tá? Porém, o que vier de fora, não. Então, o que dá para ser feito tranquilamente? Você pode vir para o Paraguai, ter uma empresa no exterior, montar aí uma estrutura offshore no exterior. No exterior, tá? Você pode abrir essa estrutura offshore no exterior. E viver aqui, sem ter que pagar imposto, nessa estrutura no exterior. Existem empresas, como por exemplo, nos Estados Unidos, a LLC americana, que não há imposto. Existem outras empresas que vão ter imposto de 1% e você pode atuar em diversas atividades. Se você quer saber mais sobre isso, deixa aí abaixo nos comentários também. Motivo número 3. Também sobre impostos, tá? O imposto no Paraguai é relativamente baixo, tá? O imposto aqui, ele vai estar em torno aí de 10%. Por que eu disse em torno? Porque tem como você fazer determinadas coisas para pagar um pouco menos de imposto, de acordo com o que você gastou no país, tá? Mas a base, né? É 10%. Então, imposto de renda 10%, empresas vão pagar 10% e há alguns estímulos fiscais para importação e exportação. Então, o Paraguai, ele é visto como um país muito bom para importação e para exportação. Se você aí viu o meu vídeo lá em Ciudad Oeste, você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Produtos muito mais baratos aí do que no Brasil e você vivendo aqui no Paraguai, você pode desfrutar aí dessa facilidade muito bem. E olha que eu nem estou colocando isso como um motivo, tá? Essa questão de eletrônicos, principalmente perfumes baratos. Mas claro que você vai poder desfrutar disso também. O terceiro motivo aí são impostos baixos, tá? Bom, o quarto motivo agora, eu vou estar falando mais da questão climática, tá? Hoje está um dia aqui meio nublado, tá? Agora é umas 5 e pouco da tarde, está próximo aí do pôr do sol. E pessoal, o clima aqui, ele é relativamente parecido com muitas regiões do Brasil, tá? Aqui vai estar mais ou menos na mesma linha do Paraná. Então, vai ter um clima aí que para muitos brasileiros vai ser um clima muito agradável, tá? Sinceramente, aqui é quente, né? É muito quente até. Mas, pô, os brasileiros já estão acostumados com isso. Alguns podem ver o frio, por exemplo, da Europa, do Canadá, até mesmo de algumas partes dos Estados Unidos, como um impedimento aí para elas imigrarem, tá? Aqui você não vai enfrentar esse problema, tá? Já que o quarto motivo é a questão climática, tá? A questão climática aqui é muito parecida com a do Brasil. Você vai encontrar temperaturas e um clima bem parecido, né? Porém, tem algumas diferenças que eu vejo mais como positivas. Por exemplo, na capital Assunção, que é onde eu estou agora, é uma capital muito arborizada. Vocês devem estar vendo aí que eu estou passando em várias árvores, especificamente aqui onde eu estou passando. Não tem tanta árvore, mas vocês vão ver onde eu vou passar agora. Olha aqui. Já vão ter árvores aqui. Do outro lado também, árvores. É uma capital muito arborizada, tá? Muito arborizada. Então, sente-se aqui um clima mais leve do que algumas metrópoles brasileiras. O quinto motivo para você viver no Paraguai é a segurança. Como assim? O Paraguai é seguro? Sim, pessoal. O Paraguai é seguro. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à realidade, tá? Não ao que vocês pensam. Por exemplo, a taxa de homicídios do Paraguai é cerca de três vezes menor que a do Brasil. Vocês têm ideia do que é isso? O Paraguai, ele tem uma taxa de homicídio parecida com a Argentina. E a Argentina é conhecida por muitos aí, principalmente brasileiros, como um país seguro, né? Muito mais seguro do que o Brasil, por exemplo, né? O Brasil aí, ele está figurando na casa dos 19, tá? A taxa de homicídio, então, é algo muito mais alto. E assim, pessoal, não estou falando aqui para você vir e achar que é o país mais seguro do mundo, tá? Não vai ser. Definitivamente não. Mas, proporcionalmente ao número de habitantes, aqui é um país com menos homicídio e muito mais seguro. Assim, pessoal, eu pergunto para as pessoas, né? Casos aí que podem ocorrer de roubos e tudo mais e não é algo tão comum aqui, tá? Não é algo tão comum aqui. Eu, por exemplo, estou andando no meio da rua, estou com o meu celular. Obviamente, eu estou em um dos melhores bairros aqui de Assunção, mas mesmo assim, para mim, é um lugar muito, muito seguro, tá? Agora, eu vou compartilhar aí com vocês uma curiosidade, tá? Para finalizar esse vídeo, uma curiosidade aí que talvez alguns saibam, talvez alguns não saibam, né? Que é o seguinte, no Paraguai é permitido, tá? A compra, em alguns casos, o porte de armas, tá? Sim, é preciso fazer um exame, tem aí um custo para obter essa permissão, né? De compra de armas, mas aqui é permitido, tá? É permitido a compra e, em alguns casos, aí o porte de armas. Eu já mostrei aí, no vídeo meu de Cidade West, que tinha um cara com uma espingarda fazendo segurança aí de um shopping, tá? Então, não é algo incomum aí ver seguranças bem armados aqui, tá? Bem armados. Inclusive, amanhã, eu vou ir, né? Pelo menos esse é o plano, atirar. Eu, particularmente, gosto, já atirei em outros dois países, né? No Brasil, não, porque tem toda uma burocracia aí. Mas, eu, particularmente, gosto bastante, né? Como um esporte. E eu vou ir lá, vou alugar uma arma, colocar bala e atirar no alvo. Entendeu? Como um esporte, como algo aí para ser praticado, como algum outro esporte, beleza? Então, isso daí pode ser algo que você não sabia sobre o Paraguai, mas que é realidade aqui, beleza? Então, esse foi o 5, pessoal. Os 5 motivos para você vir viver aqui no Paraguai. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa aí abaixo nos comentários. O que você quer saber aí do Paraguai? Deixa aqui abaixo nos comentários também. A noite já está chegando aqui. Ainda bem que veio um frio, né? Porque eu já não gosto muito desses calores absurdos. Aí, ó. Ai, ai. Eu não gosto desses calores absurdos. E, pô, deu uma esfriada. Estou bem contente com isso. Mas, já, já vai vir os 30 graus e, talvez, aí no verão, até mais. Muito mais, né? 40, talvez. Então, beleza, pessoal. Não se esqueçam, hein? Deixem abaixo nos comentários sugestões. O que você quer aprender sobre o Paraguai. Em qualquer consulta que vocês queiram fazer. Tranquilamente, vocês podem me mandar um e-mail, tá? O meu e-mail vai estar aí na aba sobre. Você clica lá sobre. Consultas empresariais. Vai aparecer o meu e-mail. Você pode aí ficar tranquilo e me mandar um e-mail. Beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo.